Oi, amor. Oi, amor. E aí? Nossa, o seu papel é um gato, tá? Ai, obrigada. Chega aqui, chega aqui. Ah, só agora. Ai, amor, que importância, hein? Que importância, hein? Oi, amor. Oi. E aí? E aí? Ai, amor. Sai, sai, tô cansado. Vai, sai, sai aqui. Ai, amor. Fala um abraço, o que que tem? Não, não, não gosto de dormir, ninguém me abraçando, não. Gosto meia solta, assim, cê sabe, vai. Amor. Boa noite. Ah, boa noite, cê sou comigo, né? Ai, que horror. Marucado. Tosco, grosso. Fedor. Você ainda é o quarto? Marucado. Fedorento. Você olha pra mim e só vê uma menina Se eu der minha sentada, ninguém se aproxima Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão